Música Oh guys! Música Oh guys! Música Fala galera, começando mais um SKTBR aí pra vocês E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve E se você já é inscrito ou acabou de se inscrever Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Porque isso é muito importante Porque os inscritos não estão recebendo os vídeos Então pra ajudar mais ainda a gente Que é mais importante de tudo Compartilhe o vídeo com seus amigos Que isso vai dar uma força que vocês não tem noção Deixa aquele like Curte o vídeo pra gente ver o que vocês estão achando E comente os desafios aí que vocês querem ver a gente fazendo Só desafio maneiro É nóis Deixa aí embaixo que a gente vai estar lendo E deixa alguns desafios de manobra na pista Que a gente sempre está filmando por aqui Alguns de rua também Igual vocês sempre estão fazendo Mas os de manobra tentam focar nos obstáculos aqui da pista Que fica mais fácil a gente fazer Então é isso Vamos pro vídeo Espero que vocês gostem E não se esqueçam Cliquem no gostei Se você não é inscrito Se inscreva no canal E se você já é inscrito Ou acabou de se inscrever Ativa as notificações E compartilha o vídeo Vamos lá Valeu Mustapha Mítico Faz as pessoas tentarem andar de skate Tá tentando andar de skate? Quer tentar andar de skate? Não consegue não? Não consegue, né? Tenta, pô! Não consigo não, cara Vai cair em barra mexida Quer tentar? Sério? Só tenta ficar aí em cima Eu tô aqui, sai Não, não vai dar nada Só tenta, cara Ele segura Ele não vai deixar se cair Não consigo não Pô, só tenta ficar em pé Olha, eu seguro aqui, tá ligado? O skate nem vai mexer Eu vou botar na internet Eu vou botar na internet Não consigo não, cara Só tenta, fica em cima Então vai, então vai Vai ficar aí Não, falou que vai, então vai Vai tentar agora Só fica até pra ensino aqui, ó Vai ficar aí Deixa eu parar Deixa eu parar Vai, vai cair Seguir em mim não, hein Não, é o contrário Pra qual lado você vai? Pra lá? Pra lá de lá Não, pra lá de cá Segura ele Já sabe, cara Deixa ele cair, não Levanta um pouquinho Tirar com onda Sozinho, sozinho, sozinho Olha, deixa o peso reto Vai voltando, vai Já tá no jeito Quero ver Quero ver Qualquer que quer provar? Alguém quer provar? Nós estamos fazendo uma visão Solta a mão Solta a mão Não, tá Solta a mão Solta a mão Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Aqui, ó Ousado Solta, solta Quer tentar? Chega aí Chega aí, vamos tentar também Então, ele também era Já tá andando Chega aí, chega aí Vai, você também Eu sou boleiro Eu sou boleiro Jogo bola Boleiro é o skate Vai, ele já saiu mais um pouco E aí, ó Skate na veia SK8 Vanessa Ferreira Dropa de costas Ô, louco Hermes Oliveira Duvido mandar um flip e rock slide no corrimão Matheus Barbosa Duvido já mandar frontside crooked Hashtag SKTBR Fight primeiro Caramba Relaxa Pablo Vieira Mandaram Kiki segurando um copo d'água sem derrubar Manda um salve Salve, Pablo Essa água aqui, ó Nossa Que digerino Uhum Meu Deus Acho que não deu muito certo não, mano Vai, agora vai copar Não dá Depezoeira Selfie com estranhas três Beleza Jogo Pego T coercion Deu Tch 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Hashtag SKTBR. Frontside Flip na escada. Manda salvo. Salvo. Gl Underline Melo. Desafio algum de vocês mandarem Nolly Body Vettel. Rafael e Juster. SKTBR 17. Chegaram uma pessoa e pedir pra pular ela com skate. KKKK. A gente tem que fazer várias coisas envolvendo pessoas que não andam de skate. Aí tem um que a gente tem que pular uma pessoa só assim. Tipo, você estica a perna e eu te pulo. Pode ser? Pode ser. Não vou te acertar não. Não, pode. Valeu. Tamo junto. Nada. Valeu. Zateira. Se tiver, vai no quarto e manda um Blunt Flip. Arthur Henrique, SKTBR 17. Duvido mandar um flip agachado. Gabriel Silva, SKTBR 17. Desafio pedir informação pra alguém e quando a pessoa for passar, sair e deixar ela no vácuo. Boa tarde. Boa tarde. Vocês sabem onde fica o MAM? Museu de Arte Moderna. É lá pra baixo, perto do aeroporto. Mas sabe como chega? Eu acho que se você for direto por aqui é fácil. Como é que está chegando no aeroporto? É. Mais perto daqui. Fala aí, irmão. Você sabe como é que faz pra chegar no aeroporto? Pô, cara. Tu vai de skate ou vai... Então, rapaziada, isso foi isso que é TBR. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um comentário aí o desafio que você quer ver a gente fazendo. E clique no gostei e compartilha o vídeo aí. É nóis. Não se esquece de compartilhar o vídeo, por favor. O gaias! O gaias!